O Plano Safra ampliou o auxílio aos agricultores familiares. Os limites para ingressar no Pronaf foram estendidos. Agora, famílias com renda de até 360 mil reais por ano terão acesso a crédito de custeio e investimento com os menores juros do mercado. O seguro da agricultura familiar também cresceu e o programa de aquisição de alimentos aumentou os limites para compras institucionais de produtos rurais. A ANATER foi criada para aproximar a pesquisa agropecuária dos produtores e qualificar assistência técnica no campo. E o governo ainda vai elevar a proteção de preço de mais de 50 culturas, como o cará e o feijão. Mais informações em www.mda.gov.br